Fariado da Independência passou, mas já chegou o fim de semana para você aproveitar bastante. Temos dicas boas de tudo de bom que vai rolar por aí. Confira agora no nosso Agendão. Fecha dia de stand-up no Jeremum Comedy Club em Ponta Negra. O convidado dessa semana é o campeão brasileiro de stand-up comedy em 2014, Lucas Karazek, da Bahia. No Teatro Riachuelo, a noite será dedicada aos Beatles, com um super tributo, às 9 horas da noite. A Peppers Hall recebe o estourado Bulga Playboy para a Animal Sabadão. O cantor será atração da festa Bulga Sunrise, que terá ainda o sucesso de Lucas e Miguel. Na Ribeira, a pedida é curtir o bom e velho samba no Atelier Bar, com o projeto Ribeira Boêmia. Nesse fim de semana, a festa será animada por Bertone Oliveira. O Armazém Hall promove uma grande celebração musical, com três atrações e cinco horas de muito reggae. Marina e Fai Assou é uma das escaladas a subir no palco. Quem sobe ao palco do Som da Mata nesse fim de semana é o baterista potiguar Rogério Pitomba, vencedor do Batuga Brasil e do Prêmio Hangar 2013. O show tem entrada gratuita. A entrada no Parque da Junas custa apenas R$ 1. Férias Frustradas é a nossa dica de filme para o fim de semana. O longas está em cartaz nos cinemas. Vale a pena assistir. Oi, pessoal! Essas dicas e muito mais você encontra diariamente no nosso blog. É só sair. Na próxima sexta, o nosso encontro continua marcado aqui com o Agendão. Até lá! Legenda Adriana Zanotto